Estamos de volta com o Revista e é sempre uma alegria receber toda essa cultura aqui dentro do estúdio, né, Leãozinho? Agora, no finalzinho de janeiro, dia 22, a gente teve a entrada do ano novo chinês, é o ano do coelho, né, gente? Aí, a gente vai entender no programa de hoje o que isso significa pra gente, quais são as energias que vêm acompanhadas com este símbolo, com este arquétipo desse animal. E agora, no dia 4 de fevereiro, às 6 horas da tarde, vai ser realizado o Festival das Lanternas, lá no Templo Lohan. Aliás, um festival maravilhoso, né, onde, além das lanternas, terá apresentação de dança, dança do leão, dança do dragão, música, arte, kung fu, e a gente vai ter a chance de conhecer um pouco mais no programa de hoje. Vamos começar com a dança do dragão e do leão. Sejam bem-vindos! Bora! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí